Olá, meus amores! Estamos aqui na nossa quarentena. Hoje completam 23 dias que estamos em casa e precisamos produzir conteúdo pra vocês em casa com a família. Então, há pedidos. Olha quem que eu trouxe. Sabe que tem um ano que você não vem no canal de mamãe? A gente tem até isso aqui pra resolver, pra discutir. Eu acho que tem mais de um ano. Tem mais de um ano, então quer dizer... Se botar aí, deve ter um ano e meio, mais ou menos. Caracas, meu! Nossa senhora! Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui na sua casa. Fica à vontade. Só lembra que nessa quarentena a gente tem o quê? Tem que lavar uma louça, tem que manter o quarto limpo. Você que é mãe, já fica essa dica aí. Coloca essa garotada com saúde. Esse beijo que eu já te dei agora na bochecha não é recomendado. Não é recomendado. Como é que a gente está no mesmo teto? A gente está no mesmo... 23 dias, né? No mesmo ambiente. Então podemos dar beijinhos. Mas assim, coloca seu filho aí pra lavar um banheiro. Esperar se tiver tapete, o tapete, carpete. Mexeram na maquina de lavar, me ensinaram, mas ainda não testei. Lavando bastante louça. É uma excelente terapia. Limpando telhado. Ah, é até telhado. Teve isso, teve isso. A gente está tentando tirar empulho da casa, enfim. A gente está tentando passar esse tempo, né, gente? E aprendendo receitas novas. Cozinhando. Receitas novas. Testando e... Errando bastante, mas acertando também. Mamãe tem cozinhado pra você bastante também. Tem. Mesma receita, 23 dias. Ai, você não vai falar isso, né? Bota... Vai, bota assim, bota... No meu canal não quer... Vai, bota assim. Bota, bota, Rodrigo. Não é verdade, não. Ah! Vai. Então vamos falar de quarentena. Esse momento que é delicado pra todos nós. Todas as nossas vidas foram afetadas. Se você pode ficar em casa, a gente hoje poderia dar dicas, de repente, pra eles. E você poderia contar um pouquinho como tem sido essa experiência, porque você está retornando pra casa, né? Um retorno. E já veio com uma outra criança junto aí. Porque trouxe a namorada, já é criança, já bota logo embaixo do braço de filha. É, entre ficar no apartamento e ficar na casa com a mamãe, vamos pra casa de mamãe. Não, então, essa quarentena tá sendo bem de autoconhecimento, né? Tem uma coisa lá fora que tá forçando a gente a voltar aqui pra dentro. E acho que não é só pra dentro de casa, é pra dentro de nós mesmos, assim. Então, uma coisa que eu tenho praticado. Até com a Solnado, que veio aqui no canal também, né? A Alexandra Solnado. Isso, por favor, se você ainda não viu vídeos da Solnado. Tem feito muitas lives interessantes, eu tenho assistido bastante. Meditando e entrando em conexão comigo mesmo. Porque eu acredito que, assim, a gente, quando puder voltar pro mundo lá fora, vai voltar podendo somar muito mais. É, e pra mim, assim, como a mãe tem sido bonitinho ver o processo. Porque toda mãe conhece muito bem o seu filho, né? Cada casa tem um jeito de funcionar. E é bonitinho, assim, ver que o Nicolas, ele tá se esforçando muito. E é um esforço muito grande, porque ele sempre fez muita atividade física. Ele sempre gostou de correr, de dar uma corridinha na praia, dar uma corridinha no condomínio. E ele tá, assim, se policiando. Ele fica correndo aqui, ele brinca que você sente um hamster correndo no corredor da casa. E aí ele fala, se fosse apartamento, se fosse apartamento, provavelmente eu ia ficar correndo em volta da mesa de jantar do apartamento. Com certeza. Com certeza. Não, a gente já viu vários vídeos, assim, das pessoas que correm na varanda. Tem um vídeo de um cara que fez uma maratona na varanda de casa, varanda de 6 metros. Então, mas eu acho bacana falar isso pra galera, assim, porque você é um menino jovem, um menino super saudável, mas que tá respeitando e que não é por você, por mim, é realmente por todos nós. E outra coisa, eu vi um desenho bem interessante outro dia, que era um círculo gigante, assim, e um pontinho. E o pontinho e uma seta pra fora, escrito, o momento que você está vivendo. A nossa vida é muito maior, né, do que esse momento que a gente tá passando de quarentena e tudo mais. Na verdade, a gente tem que usar esse momento, quem mais uma vez tem o privilégio de estar em casa, de se conectar consigo mesma. Eu acho que muita gente vivia dizendo, né, nossa, tô com sono atrasado, saudade da minha família, tinha que fazer isso, tinha que colocar aquele projeto no papel, tirar da cabeça, enfim. E eu acho que esse é o momento, né, pra quando a gente puder voltar pro mundo lá fora, que vai ser um mundo muito mais limpo, né, as praias estão mais claras, as ruas estão mais limpas, enfim. Não tem avião circulando, imagina, não tem avião, não tem tanto carro. Tem imagem já de satélites mostrando a terra numa vibração um pouco menor, né, porque tem menos gente se movimentando, então a terra tá vibrando um pouco menos. Enfim, quando a gente puder voltar, a gente vai voltar muito melhor, então por isso que eu acho que tem que se conectar. E assim, valorizando que coisas, por exemplo, o que você acha que você tá aprendendo ou que você já aprendeu nesses dias em casa? Bom, primeiro... Lavar um banheiro. Lavar um banheiro. Lavar um banheiro. É, tô aprendendo a fazer legumes no forno, que eu não fazia. Mamãe ensinou a colocar um pouquinho de cúrcuma. Ah, tô aprendendo a temperar. Tô aprendendo a temperar, que antes eu tacava, sei lá, o camarão na frigideira, ou frango, e é isso aí, sal e azeite. Agora não, agora tem a pimenta do reino, cúrcuma. Cúrcuma em tudo, né, gente? Alho, cebola, alho, cebola. A beça, cúrcuma aqui em casa. Então, tô aprendendo a temperar, tô aprendendo, por que não, a meditar, né, assim, porque eu tô aprendendo, na verdade, a ter a rotina de meditação, que é uma coisa muito difícil, não é assim. De primeira, você não vai ficar 15, 20 minutos, 40, você... É igual exercício físico, eu faço a comparação da meditação com exercício físico. É, porque o nosso cérebro é, né, um músculo, assim. Então, eu tô me exercitando nessas outras áreas. Muitas vezes a gente, às vezes, se sente normal, né, família, você se sente desconfortável com alguma coisa que o outro disse, alguma coisa que o outro falou. E agora não tem mais essa de você sair, né, porque geralmente a nossa saída é sair, esparecer, enfim. Não, tem que ficar dentro de casa. Então, é a hora de colocar tudo em pratos limpos, assim, eu acho. De olhar, né, a gente senta e joga um jogo, a gente faz isso dois dias seguidos, a gente não fazia isso dois meses seguidos, sabe? Conseguimos assistir uma temporada de uma série juntos. De uma série, maratonamos série, enfim, vai ter mais coisa pra maratonar ainda. Eu acho que é o momento de qualquer coisa que tá aí entalada, qualquer sentimento que vocês tenham com a família de vocês, de achar que, ah, não, depois eu resolvi isso que a gente tem, né, porque não quer tocar em determinado assunto, porque vai estressar o pai, a mãe, o avô, a avó. Eu acho que esse é o momento de falar, porque tudo que a gente guarda acaba que vai criando... Doença mesmo. O buraco vai ficando muito mais embaixo e agora que tá todo mundo junto, quem tá com essas pessoas, se não tiver também pode ligar e fazer um vídeo de chamada, pode mandar mensagem. Eu acho que se você tá sozinho no seu apartamento, não tá podendo estar em casa com as pessoas que você ama, nada te impede de ligar, escrever, enfim, e criar essa conexão, porque vai ser muito melhor pra você, que vai se sentir com alguém, não vai se sentir tão sozinho, e vai ser bom pra pessoa também, pode acreditar. Com certeza. Então, vamos só fazer um adendo aqui, que é o seguinte, a Bruna, ela chegou aqui depois que nós estávamos isolados, acho que 15 ou 16 dias, né? Foi 16... Eu fiquei 19 dias sem ver. 19 dias, e a Bruna tava na casa dela, né Bruna, isolada também, e mesmo assim, que ninguém é grupo de risco, a gente teve esse cuidado de manter e respeitar. É, porque é importante saber que não é só o grupo de risco que pode conter o vírus. Claro, exatamente. Existem pessoas assintomáticas, né, que são pessoas que nem apresentam tão, tem o vírus, mas não apresentam sintomas, e são essas as mais perigosas, porque saem aí, vão correr na praia, vão fazer qualquer coisa, e acabam tendo... É uma irresponsabilidade. ...deixando esse vírus por aí. Exatamente. Eu acho que dá dica... Mas é legal falar sobre isso, falar que a gente tomou esse cuidado, e é verdade, e a Bruna veio pra cá tem três dias, né, hoje completam três dias que você tá aqui. E ela vai ficar agora aqui, fechada. Aqui é o seguinte, quem entrou, não sai mais, só sai quando essa guerra acabar. Principalmente, assim, aqui na casa, agora, eu tenho cinco pessoas, somos cinco no total. No começo dessa quarentena, eu tava muito... e todo mundo ficou muito ansioso, e a gente fica meio perdido. E foi tudo muito rápido, né? É, uma grande crise límbica, né? A gente tava numa confusão emocional com todas as informações que chegavam, então eu tava me sentindo sobrecarregada, porque tinha que cozinhar, tinha que arrumar a casa, tinha que tentar produzir conteúdo, a malhação que foi interrompida no meio, a novela dele, graças a Deus, conseguiu terminar... É, a gente era pra terminar dois dias depois, e avançou, fizemos quatro dias em dois. Foi um choque, assim, porque eu lembro que eu cheguei pra gravar na segunda-feira, projeto completamente deserto, só funcionando. o núcleo, lá que eu tinha que gravar a malhação, e a novela do Nicolas, porque tava realmente finalizando a história. É, era Moisés, foi a única novela no ar que conseguiu encerrar, porque tava no final já. É, gravar todos as cenas, né? Mas nós fomos os únicos a terminar os trabalhos, né? As outras novelas vão voltar como segunda temporada. E o Adriano Mello, diretor maravilhoso de Malhação, ainda fez uma coisa inédita, né? Não deixou nem os atores darem um beijo, que é uma coisa super, sempre esperada, num final de capítulo, tipo qualquer novela, né? Os casais se beijam, e ele fez uma edição linda. Mas, enfim, foi uma coisa histórica, inédita. Acho que ali também caiu uma ficha pra gente, de que, gente, a Globo parou. Isso é muito sério, isso que tá acontecendo, ou está chegando no Brasil. Enfim, já estava, mas estava chegando perto da gente. É, quando uma novela saiu do ar. É, exatamente. Então é isso, meus amores, estamos aqui, produzindo conteúdo pra vocês com todo carinho. Espero que vocês gostem, se cuidem, sei que estavam com saudades do Nicolas. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o Alfredo. Um beijo, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Assistam o próximo vídeo aí, que eu vou falar do Alfredo agora.